Em fight aí, a gente vê, Revolta, que a Red estava ganhando no dedo, cara. É, foi no dedo. Foi no dedo essa luta. Mas é uma característica deles, né, Mara? É, eles puxam bastante isso, bastante pro lado mecânico. Mas eu, cara, eu tô feliz, na verdade, com a performance da Rensga. Até achei que eles iam ver seu jogo aqui. Foi suprimente, muito foi. Mas, cara, contra a equipe que a gente mais contava como cena mais sólida nesse início de campeonato, mais preparada, eles mostraram um jogão. Mas eu acho que, assim, nessa fight, eu acho que isso fica bem claro o que você falou da mecânica. Isso que é a proposta do...